Eu quero comentar o comentário de um inscrito lá no início, ele colocou lá um comentário do tipo, é porque eu não vou me lembrar exatamente o que ele escreveu, mas ele disse o seguinte, que o produtor de conteúdo de moto, que nas palavras dele é passador de pano, afirmou que ABS nas duas rodas é um item desnecessário. E eu fiquei surpreso, porque eu queria saber qual animal, que produtor de conteúdo de moto, que é um animal que afirmou isso, porque só pode ser um animal mesmo, tá? Só pode ser um animal. Se for um amigo meu, não tem problema que eu possa chamar de animal também, se for um amigo meu que disse isso, tá? Sendo amigo ou não sendo amigo, eu vou chamar de animal mesmo, tá? Só o animal que vai dizer isso, o idiota, porque ABS, ele salva vidas. E ele não é o item desnecessário. Só uma pessoa ignorante ou estúpida que vai afirmar, ainda mais sendo criador de conteúdo de motocicleta. Porque a nossa responsabilidade aqui é orientá-los a ter o máximo de segurança na motocicleta. É o que eu vejo em canais de carro. Todos os canais de carro que eu assisto, todos, todos, que tem pessoas sérias, tá? Eu não tô falando de canal de bagunça, tô falando de pessoas sérias. Todos esses canais de análise crítica e que fazem propaganda, que são biscoiteiros ou não, todos eles exigem o máximo de segurança pra um carro. Barra de proteção lateral, ABS, que é o básico, inclusive é por lei a exigência pra carro. Todo carro hoje tem que ter ABS. Barra de proteção lateral, airbag de cortina, que nem todos os carros, a maioria dos carros não tem. Então todos eles fazem essas pontuações quando eles avaliam o carro. Dizem, por exemplo, o Duster, que é um carro caro, custa mais de 120 mil reais e o carro só tem dois airbags. Olha que absurdo. Um carro que custa mais de 120 mil reais e só tem dois airbags. E o Kwid, que é um carro que custa menos de 100 mil reais, tem mais de dois airbags. É um carro, em tese, mais seguro do que um Duster. Então são essas incongruências que esses canais, eles sempre colocam em voga, que é instruir. Eu vou falar primeiro de carro, depois eu tô contextualizando pra depois chegar ao ponto do produtor de conteúdo de moto. Então esses produtores de conteúdo de carro, os sérios, eles tentam construir argumentos pra mostrar ao espectador, ou espectadora, homens e mulheres que estão nos assistindo, o melhor tipo de produto com o melhor custo-benefício ou de um nicho, mas que entregue o máximo de segurança. Podem assistir todos esses canais de review de carros. Eles sempre vão citar. Eles não vão ficar somente na questão do se é soft touch no painel, ou se tem um painel TFT, ou se tem X cavalos. Eles não vão ficar só nisso. Eles vão sempre ter um ponto da crítica deles com a segurança. Porque isso é extremamente relevante quando você, canal sério, faz uma avaliação de um veículo. Isso é o mínimo, é o básico que uma pessoa, um ser humano, que tem o mínimo de consciência de ser vivo, vai exigir isso numa produção de conteúdo de um veículo. Segurança. E aí a gente vem pro lado das motocicletas. Que ainda é muito, muito precário, primitivo. Parece um outro mundo. Você que tá me assistindo, faz um comparativo. Vai no canal que faz análise de carro. Eu não tô falando de conteúdo, se é bonito, se a edição é bonita, se tem câmera bonita. Eu não tô falando disso, galera. Eu tô falando de o produtor de conteúdo de carro, ele tem uma exigência maior. O público exige dele maior. A exigência do público para com esse produtor é maior. Tipo, se o cara falar... Presta atenção. Se um cara que vai fazer um conteúdo de um carro da Volkswagen, ou da Stellantis, né? Falo todas as marcas da Stellantis. E o cara diz assim, ABS nesse carro é completamente desnecessário. Airbag? Pra que airbag? Vai deixar mais caro. Barra de proteção lateral? Isso é coisa de fresco. Câmbio automático? Pra que isso? Isso é coisa de preguiçoso. Vocês entendem? Freio a disco nas quatro rodas? Isso só vai encarecer. Isso é bobagem. Pra que mais de 100 cavalos num carro? Pra que isso? Vai consumir demais. Motor econômico? Ah, você quer carro econômico? Compre um Uno e bota uma escada no teto pra ficar mais rápido? Vocês nunca vão ouvir isso. Pelo menos em falas de canais sérios e contemporâneos. Vocês vão ouvir essa bobagem em canal de brincadeira ou canal de gente estúpida. Aí trazendo essa realidade pra motocicleta. É o comum. Por quê? Porque aqui a gente, na moto, nós somos culpados de consumir conteúdo de gente estúpida. De gente que aceita por biscoito. Pra quem não sabe o que é biscoito, é tipo assim, passagem aérea pra ir pra um lançamento. Ou exclusividade pra anunciar uma moto bosta. Essas pessoas, elas aceitam isso pra poder dizer simplesmente o que a montadora bota lá no script. O cara lê lá e tá se, pouco se importando com esses quesitos que eu falei. Segurança, acabamento, qualidade, preço, tecnologia. Por quê? Porque parece que são dois mundos diferentes. O mundo do carro e o mundo da moto. Parece que a gente aqui tá ainda na era das cavernas. E que um ou outro diz assim, gente, acorda, a gente precisa de segurança. ABS salva a vida, galera. Tem que ter ABS em todas as motos. E nos dois canais. Nas duas rodas, dianteira e traseira. Então quando vem uma anta, um estúpido, um animal, que é criador de conteúdo, que não merece nenhum respeito nosso, como um ser inferior desse, que diz ter ABS nas duas rodas é dispensável. Não respeite um produtor de conteúdo desse. Eu não sei nem quem é, tá? Eu não sei, juro, gente. Pode ser até um amigo meu. Mas se for um amigo meu, eu digo na cara dele, você é uma anta. É um animal. É um ser desprezível de ter dito isso. O que você tá fazendo aqui? Fecha seu canal, meu irmão. Vai vender bala na rua, com todo respeito aos baleiros. Vai vender pipoca na rua, com todo respeito aos pipoqueiros. Porque isso aqui não é pra você trabalhar. Você é o irresponsável. Ou uma irresponsável. Vocês entendem, gente? Então, temos que ter mais critério pra assistir esse tipo de conteúdo bosta. A gente tem que exigir mais. Vejam os canais de carro. Nenhum canal sério vai receber qualquer tipo de comentário positivo se o produtor de conteúdo disser assim, ABS no carro? Pra que isso? Só vai deixar mais caro. Dois airbags? Não. Não precisa nem airbag. É a mesma coisa com a gente. Só que a moto não tem airbag ainda. Ah, mas tem colete. Oh, desgraça. Eu tô falando que a moto não tem airbag. Entendeu? Você pode falar de colete, você pode falar de tudo. Eu tô falando moto. A moto não tem airbag, não tem barra de proteção. Tem moto que não tem nem freio a disco nas duas rodas. Tem freio a tambor nas duas. A gente tem o mínimo de segurança. Nós não temos um campo de força pra proteger a gente. Nós somos o para-choque. Então, a gente precisa exigir dos produtores de conteúdo o mínimo de bom senso. E que eles nos ajudem, como consumidores, a empurrar a indústria e exigir da indústria mais segurança. Então, quando vocês assistirem um produtor ou produtora de conteúdo dizendo esse tipo de asneira, não dêem valor. Não dêem valor. Porque isso é totalmente contra a preservação da vida. Então, a gente tem que exigir segurança. ABS salva vidas. E tem que estar nos dois canais. A gente tem que brigar e exigir que isso seja uma lei, inclusive. Ah, mas vai aumentar o preço da moto. Você prefere pagar mais ou perder sua vida? Essa é a questão. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo Seja Membro. Muito obrigado.